Isso aqui não vai fazer muito de uma, pô. Imagina a gente na frente do show deles, olha a demo, olha a demo. Isso é caríssimo, cara, bootleg. Eu tenho um hito tão fundo, tenho um pecado pesado demais. Meu coração é um vagabundo, não se condena e sempre quer mais. Acho que eu não sou deste mundo, eu não consigo me adaptar. Quero mais, quero tudo, mas o que eu não tenho mesmo é paz. Não quero estar seguro de ter onde apoiar, roubar a tua deriva e não tenho onde ancorar. Tem presente, tem futuro, sem passado eu sou mais. E o sexo seguro, hoje já não satisfaz. Que deste bar, vem e leve pro seu quarto. Venha me ter sem temor, eu não sou santo, nem de barco. Não quero estar seguro de ter onde apoiar, roubar a tua deriva e não tenho onde apoiar. Que deste bar, vem e leve pro seu quarto. Se inscreva no canal. 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 E aí